Salve rapaziada, seja bem-vindo aqui ao meu primeiro vídeo de Valorant aqui no canal, fechou? Estamos aqui jogando um Vavazinho, aquele vídeozinho de qualidade que a gente sabe fazer, né? Aquela crocã. É, estamos aqui com o Short, Shock. Fala comigo, minha galera. Você já conhece eles aí do Call of Duty, né? O melhor jogador de Call of Duty que tenho. É noob, é noob. Ai, ai. Gente, eu nunca joguei, tá gente? Gente, esse level 26 aqui foi só pra me testar, mas eu nunca joguei Valorant não, tá? É a primeira vez. Tem como tirar x1, mano? Tem, rapaz, você não aguenta não, você não consegue não. Vamos ver. Mano, eu virei MVP, eu fiz. Deixa eu ver, tá lá, eu tinha mandado. E aí, gente, tudo bom? Eu fiz 19, barra 9, dica. Nossa, é o bichão meme, hein? Difícil, que fala. Pô, tosse. Olha lá ele, rapaz, tá acelerado. E aí, gente, tudo bom? Eu sou o líder da equipe, tá? Vocês tem que me seguir. Tem gente que vai A, tem gente que vai B, você para aí, hein? Vai B alguém lá, vai e-mail. Olha o choque aqui, ele acha que é o cara. Tô vazando. Dá cara não. Não, 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 cara. Vazando daqui. Não dá cara não, choque. Vazando daqui. Vazando daqui. Tô de nenhum, cara. Relaxa. O que que ela faz? Relaxa. O que que eu joguei com esse? Você vai dar cara o quê, maluco? Relaxa, cara. Pode ser que você já A, hein, gente? É, 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 é. É, 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 é. Vai, já tem inimigo, tá? Tá todo mundo errado, tá todo mundo, todo mundo. Levei um. Levei dois. Caraca, eu levei dois. Nem vi como que eu levei dois. Levou o cúco, ó. Não, levou, eliminei. Levei dois. Não, levei um. Levei um, viajei. Aquele dois barra seis, nem sei. Ixi, se cegou. Baluco mesmo. Se cegou. Nossa senhora. Obrigado. Ai, Zé da mão. Mata, maluco. Cesta ruim, inimigo. Cesta ruim, inimigo. Sai baixo. Caralho, apelou, hein? Apelou. De doze é sacanagem. De doze é sacanagem. Olha, você não me ama. Explode logo essa bomba aí, rapaz. Desistir, rapaz. Olha, dropou a dor, hein? Ah, desistir, rapaz. Glória do sapatantismo. Não, essa partida não teve como não, gente. Tinha que desistir mesmo. Vai entrar aí, vou ensinar vocês a jogar. Vai entrar agora? Não. Só que não. Você joga aí sem não, doido? Não, vai começar outro aqui. Mas, rapaziada, estamos começando outra partida aí, que aquela lá não deu certo não. Aquela foi só treino. Só para ver se a gente estava apto. Eu vou defendendo aqui a B, tá, gente? Vou defender a B aqui, tá? Eu sou bom, eu consigo defender sozinho, eu consigo. Eu vou morrer lá, mano, mano. Calma, pra quê? Que eu não vi? Vai, vai, vai. Vem, choque, vem comigo, choque. Vai dar certo. Vai meio, choque. Consegue meio? Vazando daqui. Eu vou meio. Eu vou meio, eu vou meio, eu vou meio. Fique de olho aí, cara. Eu sou brabo, eu mato mesmo. É. Irico no ar, Irico no ar. É a coisa, caralho. Eu sei que esse moleque vai matar assim, né? Spike plantada, spike plantada. Trago aí. Vários inimigos, Zá. Recarregando. Nossa, filho. Quase que eu mato o cara, rapaz. Pois é. Você é louco. É hack. Tá com o hack, gente. Tá cheatado. É hack isso aí. Olha o outro. Tô vendo nem a tela do outro. Magistrado. Acho que eles vão tentar ganhar de novo, hein? Bora, Jet. Eu e você. Não tem coisa perder. Ah, eu vou lá desta vez. Arriscai de sniper. Fica aqui, ó. De segundinha. Calmou. Acho que vai dar certo agora, hein? Vai dar o quê? Certo. Tá mexendo no meu ping, cara. Vai, vai, vai. É aqui de novo. Ai. Resta um inimigo. Resta um inimigo. Resta outro. Deixa eu fazer o A. Deixa eu fazer o A. Eu matei um já, cara. Como você vai fazer esse? Eu tinha matado um, maluco. Não tem como fazer isso, não. Continuem. Pode ir pra trota. Vamos lá então, mano, velho. Manda uma entreguinha aí. Eita. Joguei a arma fora. Devolve. Sai pra lá, rapaz. Como que eu... Quero uma arma melhor, cara? Vamos. Manda uma entreguinha aí. Tô vazando. Passaram. Meu pau que ele me matou, mano. Spike plantada. Spike plantada. Nossa, eu tava sem vida, caralho. Faz choque. Tem gente em cima. Nossa, sai daí, cara. Ixi. Mas isso aí não teve como, não. Se eu tivesse com aquela sniper boa, agora eu tô com essa sniper véia. Acho que é porque eu tô compartilhando a tela, hein? Paro de compartilhar então, trota. Agora eu tô com mais sniperzica, hein? Gente, acho que eles vão tentar ir A de novo. Mas vai um B, só pra garantir. Por que na B? Essa daqui não dá um zoom maior não, né? Até aqui. Olha. Olha. Agora vai dar bom, rapaz. Vai de novo. Vários inimigos A. Só um passão. Vai, 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 vai. Spike no chão A. Recarregando. Ai, filho da puta. Boa. Esse plano é devagarzinho, né? Mas tudo é bom, só. Entenderam? É isso, rapaz. Agora eu tô com uma arma de verdade aqui, ó. Ele vai tentar esmocar, tá? Os caras que esmocar vão tentar esmocar. É, eles vão fazer nunca exigentes. Eles vão... Ó, escute. Mas fica esperto que eles podem ir B. Enfim, mas olha aqui. É só tu ir ficar direitinho. Não fica aberto como tu tá aí, não. Entra aí, fica aí. Eu tô aqui. Eu consigo ter todo o visual deles. Aí na hora que eles passarem, eu venho pra dentro e pego ele. Tem gente, é B. É B. Vai, vai, vai. É B, é B. É B, a gente. Corre, corre, corre. A gente já entendeu. É só pra dar aquele ânimo de guerra, tá ligado? Pô. Boa. Cuidado. Cuidado aí. Boa tentativa. Spike no chão. Caralho, eu matei dois com uma bala, mano. Certo. Mas é muito bom, cara. Cê é louco? Nós é zica mesmo, rapaz. É isso aí. Respeita. Vou ficar na mocadão, tá? Hein, Zé, eu matei dois com um tiro. É? Então cê é pica no caso, né? Respeita o cara, maluco. E aí, gente? Tá tudo certinho, legal aí? Cê tá gostando de ficar com essa arma aí, né, choque? Essa aqui é brabo. É boa, né? Não fica aberto, não. Fica aberto, não. Não, deixa que eu... Não fica aberto, não fica aberto. Haha, faleceu, cara. Cuidado aí. Ninguém na B, não. Inimigo do ar. É na A, pô, na A. Também no bolo. Vai, vai, vai. Não dá cara não, choque. Não, tem costa, tem costa, até. Tem costa. No bomb aqui, ó. Bora lá, time! Vai tomar no cu, gente. Que caralho. Vai, Maro? Spike plantada. Como que ele não morreu? Olha a mira desse cara, mano. É um óculos. É até um inimigo. O cara fez um óculos na mira, mano. Boa time, boa, boa, boa. Estão levantada, inteligente. Boa, chuchu, beleza, rapaz. Paiaço. É isso aí, rapaz. Vambora. Tentar pegar a visão de outro lugar aqui, fechou? Vou tentar fazer uma diferenciada aqui. É coisa no beta da ideia, mano. É, é, é isso aí. É a de lugar. É a de não? Cuidado. Carre, vai, recorre, recorre. Subindo. Oiê, monstro assolta! Vê o que me furiu aqui, vê o que me furiu aqui. Vê o que me furiu aqui. Que merda eu fiz aqui. Cuidado com o braço, né, meu filho? Ah, eu fiz, foi mal, foi mal, fiz errado. Zé, a sua esquerda, Zé, a sua esquerda. E a sua direita também. Ah, foi mal, 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 gente. Desculpa, desculpa. Você é dos dois lados, viu, cara? Eu fiquei... Ele bota o bichinho pra plantar, não é ele que planta, tá ligado? Vão de novo, tá, gente? Mesma coisa. Fica tranquilo que vai dar bom. Eles tão esmocando muito, hein? Fica esperto aí. Perigoso eles e b nessa, hein? Não, choque. É demais da conta. Tamo junto, velho. Mas eu acho que eles vão ficar aqui na A, mano. E a B, o cara tá olhando. Qualquer coisa ele avisa a gente. Vem mesmo, vem. Eu acho que é B, viu? Tá achando que é B, hein? Positivo. Tô avançando! Corre, corre, corre. É B, vem, vem. Tá no meio, tá no meio. B, vem, 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 vem. Alguém vem, vem, vem comigo aqui. Vem, 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 ô, não. Ô, homem. Cuida da... Muito bem. Tem gente mesmo aqui pra lá, porra. Por isso, vamos, porra daí. Oi, foi na loucura. Foi na loucura. Deixa, deixa, deixa. Recorre, recorre, recorre. Deixa ele vir. Vai tomar na boga. Esse personagem se choca muito doido. Caralho, como é que você... Resta um 30 segundos. Rapaz, o personagem dele corre rápido demais, hein? É pra roxar, mano. Não acredito que eu morri desse cara. Tá em cima? Tá em cima? Tá muito minha. Tá em cima, tá em cima. Pode ir nele, pode ir nele. Então, 10 segundos. Caralho, ficou me marcando. Vai nele, mano. Ele tá aí, mano. Ele tá aí, mano. Ele tá aí, mano. Ô, mister. Ele tá lá. É, ganhamos, né? Mano, tu fez um óculos com a mira, cara. Eu? Minha o Java nunca está chegando. A mira do mister aí. Eu tô usando a mira do aspas. Bora, gente. Eu sei que nós é foda, cara. Eu sei que nós é zia, cara. Eu era com um partilhamento de tela mesmo. Fica aberto, não. Não abre, não abre, não abre. Avise. Bora lá, time! Cuidado com os olhos. Meu pau, mano. Meu pau. Estão tentando entrar ali, gente. Eu vi. Aí, tá tudo aí. Boa, boa. Joga poder lá. Já era, choque. Já era, faleceu. Vai, 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 choque. Poder, poder. Caraca. A bala pegou, a bala pegou. É que esse sniper é muito fraquinha, mano. Tira no cara, mano. Tô dando uma estreguinha aí. Alguém comprou uma arma pra mim? Vazando daqui! Ô, KNX. Ô, cara, valeu, trota. Vai valer a pena, confia. Vazando daqui! Fica daqui agora, ó. Estou vazando! Fica daqui, hein, choque. Fale zero aqui, ó. Que é meu lugar. Não é essa porra, hein, cara? Não se segura. Tá de gosto, tá tão confundando. Tá de gosto, tá tão confundando. Você falou. É, ó. O Zé, não, 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 não. Eu não? Volta, volta, volta. Tá de gregada. É você, Zé, já vou ter que corrigir. O Zé, tem ar aqui. Tem muito, muito, muito. Precisa lá. Meia, seis. Tá do aí. Sexta, meia, dois. É um tiro lá. Vai, cara! Matou! Porra! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Sai em cima aí, ó. Sai em cima, né? Eu, eu, eu... Meu pinguei, subiu. Aê, caralho! Cala lá, um óculos abrir. Pegou dois da vida. Tá com o mesmo time de kill, hein, Zé. Mesmo time. Quem tá com o mesmo time de kill? Eu e você? Botei eu. Você não vai ficar assim, não. Vai, que eu vou passar você, jora. Fica lá atrás. Aí, não, aí, não. Não, não, você não vai passar de mim, não. Aí, tá aberto. Você tá falando que eu sou ruim, cara? Não, é porque você tá de alto, cara. Esses caras ruxando aí, você morre. Morro. Faleço. Tamo com uma menos, hein. Não, tamo certinho. Acho que é B, não tô ouvindo quatro horas. É, cara, um céu, hein. Tem cara em cima da gente aqui, Zé. Mocaram um céu e tamo vendo tudo aqui, ó. Vai na loucura, Zé. Vai, vai, vai! Ai, caralho, não viu, o cara matou, o jogador riu. Fala, cara. Fala que você tava em cima, que eu cheguei. Eu não vi, cara. Ah, entendi. Porque tá escuro. Toda vez que eu vou olhar a tela desse cara aqui, tá escuro porque ele é hack. Porque ele tá desconectado. Tamo comendo o zoom. Mas poderia pelo menos ver a tela dele, né? Né? Tá vendo o preto, é verdade? Confio que o som não vai aparecer. Eu vou lá. Denuncia ele. Última rodada deste tempo. Usa tudo que tiver. Toma, não vê pene aqui, mano. Vou jogar banho agora. Penezinho. É, rapaz. Eu acho que eles vão B agora, hein. Ficar aqui na B de segundinha. Ah, eu vou pra A. Aí fica, fica aí chamando a atenção deles que eu vou pegar por costas com a última. Vou tentar, né? Ah lá, o cara voltou. Deixa eu mostrar como se faz. Voltou, não. Não voltou nada. Cuidado. É B. Não tô vendo passo na A. Eles tão vendo porção, hein. Subindo. É na B, mano. Não cavalo algo, não cavalo algo, Chico. Shift, não. Aqui, aqui. Aqui é a Zica, né, cara? Tá achando o quê? Aqui é a Zé Prigueta. Ô, gente, depois se inscreve lá no meu canal, tá? Lá do YouTube, Zé Prigueta. Tão batendo 50 inscritos. Troca de lado. Confia, confia com a 50. Vamos lá, gente. Vamos mostrar pra eles como que vai ar. Vou mostrar como que vai ar. É, vamos mostrar pra eles se eles não foram nem um ar direito. Que carregando. Tá achando o quê? Maluco. Eu vou dar aquele ruchadão correndo, que nem vai ver, ó. Então, dá o ruchadão aí, correando. Quer ver? Você quer ver? Me acompanhou. Quero ver. Quero ver. Desmota, por favor. Desmota toda aí. Eles vão ficar, mesmo que estratégia que vocês vão ficar. Vão querer usar sniper. Eu tô avisando. Esmol com a porta. Esmol com a porta. Olha lá. Eu vou passar aqui. Não tira. Que carregando. Você vai passar... Então, toma aqui a bomba aqui, ó. Toma aqui, ó. Que carregando. Vazando daqui. Só o Brasil. Como é que luta a mim? Tem cima, tem cima. Passei. Tem cima. Aqui. Eu plantei, meu filho. Ruxa todo mundo. Fale aqui plantada. Pronto. Agora só tudo. Vazando daqui. Matei um. Boa. Falei, Zé, que eu ia roxar. Boa. Menos. Falei. O resto é um inimigo. Magestral. Magestral, rapaz. É isso, tropa. Falei que eu ia roxar aqui no tiro, cara. Respeita. Aê. Você viu, né, Zé? Como é que joga, né? Você viu, né? Você viu, né? Eu não cuidava de... De... Vai comer mais um roxadão insano. Gostou do roxadão, Zé? Gostou? Boa. Mesma coisa? Mesma coisa, tá? Mesma coisa. Ah, acho que agora não vai dar, hein? Vale a pena tentar, né? Tô vazando. Sombras viajantes. Cobertura, cara. Tô plantando. Que ele é um pau que ele me acertou um tiro com um H desse. Vai, sua cara. Já plantei. Vem comigo. Zegando. Porno. Você deportou atrás. Põe o jogador vivo. Nossa, faleci. Vai voltar, vai. Nossa. Caraca. Mais um, mais um, mais um. Boa. 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 Nossa, perdemos com sabedoria agora. Mano, aquele roxadão ali dá certo. Só que tem que gerar, tá ligado? Pra segurar o bombe, mano. Ele é muito arriscado. Vamos a B agora, então. Vamos B meio, vamos B lado, vamos B na onda. Vai um dois, foi uns dois por meio, três aqui por baixo? É, vamos, vamos. Quem vai meio, vai meio. Então bora meio. Vem meio comigo. Eu vou contigo. Eu tô com a bomba. Revelando área. Calma. Vazando daqui. Nossa, mano, que uma merda ali. Cuidado. Me arrochei. Recarregando. Recarrega. Tá sumido aí, olhão. Vai plantar. Sombras viajando. Recarregando. Pronto. Plantado, trota. Próximo. Batei o time. Exterminei. Tem mais um em cima. Boa. Resta um mínimo. Recarregando. Brasou. Sombras viajando. Revelando área. E aí, Zé, o que você tá achando da minha jogabilidade? Tá boa, tá boa. Você acha que tá boa? Tá boa. E o que você acha que eu tenho que melhorar? Tudo. Corre, minha cara. Corre, cara. Faleceu. Olha o doido. Agora ele sabe que não é vai B. Então vamos lá. Vai, vai, vai. Vamos lá, vamos lá. Ele sabe que não é vai B. Mas vai vocês A. Por que eu invoco o B ali? Tô vazando. Não, vai vocês A. Pode ficar tranquilo. Tenta entrar na A e volta. Tenta entrar na A e volta. Não vai esperar pra entrar aqui. Engana eles. Vai na A, engana eles lá que a gente planta aqui. Não dá cara não. Vem pra cá, fica escondido daqui. Fica de boa aí. Vai lá, troca um tiro. Aí a gente espera. Não vai, não vai, não vai. Pô, espera aí, bombou de Orgut. Aí eles ruxam aqui. Dá tiro aí, mano. Dá tiro aí, dá tiro aí. Dá um tiro aí, Sobra. Boa, vai, vai. Isso. Aí eles vão ir pra aí. A gente vai. Sobras. Boa, boa, boa. Vou falando agora. É isso. É isso, cara. Tenta entrar na A. Tá, não, não. Agora a gente só segura aqui. Você morreu por uma boa causa, cara. A morte não foi em volta. Aí o cara que foi a cobaia até te falar bem, irmão. Cuidado aí. Tem cima aí que eu vi, tá? Eu vi a bala dele na minha cara. O resto é um inimigo. Vai tá aí. Pega aquela arma dele lá, Jet. Pega pra mim a arma dele vermelha no chão lá. Por favor, cara. Pega pra mim. Isso. Obrigado, cara. Muito obrigado. É pra ficar fora do fogo. Tática super alto nível. Não esquece, cara. Nossa senhora. Olha isso aqui, cara. Tá maluco, rapaz. Agora eu mato. Agora vamos fazer a mesma coisa, só que alguém quer tentar A. Pra depois nós entrar. Eu vou pro A, vocês entram no B, vai. Então vai, não fica escondido aqui, tá, gente? Não entra ainda, não. Não, vai todo mundo pro B, deixa só eu aqui que eu vou sangrar ele. Qual coisa você morre, não tem problema, não. Vai lá, Pato, vai lá. Ah, o maluco já foi lá, mano. Vai não, maluco. Inimigo no B. Inimigo no A. Agora tem um de dentro. Tá de corte, tá de corte. Spike no chão. Rapaz, de onde que aquele cara saiu que eu não vi ele passando? Relaxa. Boa. Ai. Essas voadas aí que não tem de nada. Sai ver, mano. Sai ver. Ó, a mira do cara é um óculos, mané. A mira do cara é um óculos. Aí, um óculos. Pega aquela arma vermelha pra mim. Ah, tinha um cara na esquerda, velho. Ele é mole. Na esquerda. Pega aquela arma vermelha pra mim lá, gente. Pega a vermelha pra mim. A vermelha no chão. A vermelha, por favor. Tá perto de mim. Não, não, na entrada. Não, não, outro, não. Ah. Ai, tudo pronto pro chão? Nossa, que dado coisa, irmão. Perdi minha arma com o isquim, cara. Tá de sacanagem. Agora eu vou morrer. Não, agora eu quero ir a. Não vou beber, não. Vou a. Deixa a jet na B. Vai, jet. Você se garante. Sozinho, eu sei. Tá de sacanagem, maluco. Vai, vai, vai. Ô, Choque, toma aqui, Choque. Tamo junto, velho. Vai, vai, vai. Toma aqui, Choque. Ô, gente, espera. Não entra não, Choque. Maluco. Já entrei, já plantei. Oiê, monstro assolta. Precisa de ajuda, precisa de ajuda. Bora lá, time. Vai lá pra puta e pariu, eu volto lá pra casa do caralho. Oxe. Ô, louco, ô, louco. Falou da mãe, não deixava. Agora vai dar bom, hein, Ricardo. Vai ser a play. Ele não falou que, ele não tinha uma de ninguém, cara. Ele falou que ele vai pra puta e pariu e volta pra casa do caralho. Ô, louco, falou da mãe, não deixava. Eu vou estar nessa porra. Foda-se. Jatão aqui, já. Deixa eu estar aqui, ó. Não vai ganhar essa porra logo. Duvido eles virarem. Vai, amor, amor. Você é demais. Homem, filha da puta. Tinha que ser homem. O cara plantando na A. Eu tava plantando na A, mano. Esse cara, velho. Ele tava na B e foi pra lá, caralho. Ai, meu Deus. Meu Deus. Cuidado. Esse cara fez um óculos com a mira. Por que esse cara fez isso? O homem fez a play agora, tá aí, irmão? Sei, né, mano. Último jogador vivo. Tá louco. Não, não. Não, jogou muito. Ô, Zé, tá fumando? Mata, 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 mata. Porra, mal, Zé. Mosquei. Alô. Pensei que ele tava vindo pela porta. Alô. Alô. Nossa, eu nem o tempo. Agora eu vou dormir. Vamos lá, velho. Vamos lá, vamos lá. O que é negócio? Fala pra mamãe que... Vazando daqui! Carregou, com a coisa ligando, sorry de vovó. Vambora, 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 rapaz. Vambora que a gente tá ganhando, né? Tô me tentando. Tô me tentando não, né? Vai ganhar. Tô vagando. Falou, Zé. Soco o bull. Correto aqui, mano. Recarregando. Porra. Mano, o cara jogou um bagulho na minha cara, mano. Joga ele. Localizando. Vídeo. Cesta um, inimigo. Vai plantado. Falta um, não vai ganhar essa, hein? O cara chorando, mano. Cês viram? Você tentou. Olha, ele já joga pra ladinha aí como um mingau. Eu soltava o começo. Tá de sacanagem, rapaz. Pois é, o cara. Joga caladinho e come um mingau. Tá chorando, cara. O cara tá chorando. O cara tá chorando. É, pô. Bora lá. Vou chamar você e vai lá. Tiago, sem discord. Entra lá. Vamos x1, Zé. Vamos x1. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri